A empresa pode ainda, por mais de um ano, né? Vem cá, essa empresa que vai entrar vai conseguir mobilizar. Foi o dia 1º de agosto, tá em campo. Ah, vamos ver uma parte sim, outra parte os próprios vão fazer. O que importa pra Coelba é tocar o serviço dela. Ela quer o serviço executado. O que custa isso não importa. Pra Coelba nem pro Grupo da Energia. Se for resolvida, a Coelba vai nos ver aqui até o final do contrato da Vila Grande Metrópole, gente. Nós estamos na quarta maior capital do Brasil. E a gente trabalhar dessa forma pra gente é uma escravidão moderna. A escravidão, ela vai se modernizando, né? Era o chicote que hoje mexe com o psicológico dos trabalhadores. A gente ouve muito falar de discussão de assédio moral, sexual. Mas o assédio psicológico da Folipar, que assedia os trabalhadores da Folipar, que está digno, que é PCL, que todas as empresas, eles sentam lá e assediam. E a gente sabe disso. Só que hoje existe um aparelho de celular que pode ser gravado tudo e exposto. Essas pessoas que estão expostas pra afetar a moral dele. Quem é uma prisão desse é imoral. Marcar um DTS, um DESC. No dia de uma mobilização, os trabalhadores estão passando por dificuldade. É uma imoralidade. É isso passar por cima da gente a todo custo. Mas nós, unidos, não vamos deixar isso acontecer. Vamos nos unir e vamos infernizar a vida da Coelva até que ela resolva. Não vamos dar prégua. Não vamos dar prégua. Nós vamos amanhã fazer uma assembleia na volta da Folipar, que contamos com todos lá, pra lá, a gente tomar um novo caminhamento. O que eu peço a vocês é virem conversa em um WhatsApp. Porque tem muita gente aqui que está no grupo média. Infelizmente, é muito ruim como trabalhador falar disso. Mas no meio que a gente é trabalhador, tem gente ainda que se acha que é do outro lado. No lado da classe econômica, no lado mais forte. Infelizmente, acontece muito isso. E vocês aqui...